Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz, sejam bem-vindos ao Conversas da Alma. Estamos na Globemquian a entrevistar uma das primeiras bailarinas do Vale Globemquian, a minha colega e amiga Adriana Queiroz. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e clicar e ativar o sininho para serem avisados de todas as nossas estreias e entrevistas com estes convidados fantásticos. Ponham também um like se gostarem e partilhem com os vossos amigos destas entrevistas, como é óbvio. A Adriana Queiroz começou a dançar aos 3 anos com a professora Margarida de Abreu e aos 13 anos entra nos cursos de formação profissional da Globemquian. Com 15, ingressa na escola da Companhia Nacional de Bailado, posteriormente vai para Paris, acabar com os seus estudos em dança, retornando aos 18 anos à Companhia Nacional de Bailado. Entra para o Ballet Globemquian, com 26 anos, onde se tornou a primeira bailarina. Aos 36 anos, despede-se do Ballet Globemquian e continua a sua carreira artística como bailarina na Companhia Olga Rorix e comece então a promover o seu trabalho como atriz e cantora que muitos de vocês certamente já conhecem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e agora ouçam o que a Adriana tem para nos contar. Vão gostar de certeza. Adriana, bem-vinda! A nossa casa, outra vez! A nossa casa de novo! A nossa interna casa! A nossa interna casa também! Eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa-mãe, que é a Companhia Nacional de Bailado, que há de ser sempre a minha casa-mãe. E depois tenho a casa do meu coração, que é o Ballet Globemquian. Isso, sem sombra de dúvida. Adriana, tu és uma artista, uma verdadeira artista, talentosa, multifacetada, bailarina, atriz, cantora. Qual destas artes é que desenvolveu mais como ser humano? Eu considero-me, de facto, uma artista com toda a humildade. Tentei sempre isso na vida. Portanto, as coisas complementam-se umas às outras. No entanto, sou, serei sempre. E sou desde pequena, desde os três anos. Sempre soube que ia ser ballarina. Sempre quis ser ballarina. Considero-me ballarina. Vivo como uma ballarina. E aí, de viver até morrer com uma ballarina. É intrínseco. É físico. É emocional. É mental. Tudo o resto que me dá o mesmo prazer, ou quase que o mesmo prazer, vem por acréscimo, vem por uma necessidade enorme de depois de dançar eu continuar a minha função no mundo, que é falar com as pessoas, tocar as pessoas e emocionar as pessoas. Alimentar a alma delas também, não é? Sim. É o único que eu alimentar a minha. Alimentando os outros. Se me perguntas o que é que eu me sinto, sinto-me 100% ballarina. Infelizmente, fui a espinal medula, tive graves problemas. No entanto, consegui ultrapassá-los sem ser operada. E continuo. Penso que é dançar, porque as pessoas vão ver os meus concertos. E dizem-me no final dos concertos, que bem que a menina dança, ou que a senhora dança. Ora, eu não me mexo. Portanto, pressuponho que posso, continuo a ser ballarina. O canto será certamente perguntas o que é que é mais importante para mim como ser humano e o que é que me formou como ser humano. A dança. A dança com a sua disciplina. A dança com a sua rotina. A dança com a sua educação. A dança com a sua capacidade de desenvolver o stamina, a resistência, a persistência perante a vida e perante as dificuldades. A dança traz isso. A dança torna-nos atletas de alta competição e artistas. Estas duas disparidades juntas são de tal modo difíceis de comportar e de viver com elas as duas, que eu acho que nós somos dos seres humanos. Isto com toda a humildade, não estou a falar comigo. Sim, partilhe a tua opinião. Nós somos dos seres humanos mais completos, mais resistentes, mais masoquistas. E acho que se fiesse aí, Deus diz sexo surdo imundo, eu não sou católica, mas eu não sou sexo imundo, se fiesse aí qualquer terceira guerra mundial, eu tenho a impressão que nós ajudaríamos, toda a gente ter essa ao pé de nós, e nós seríamos uns resistentes. Seríamos os pilares. Seríamos. E somos aí os pilares da sociedade, ou algumas coisas? Sim, e o espelho deles. Os artistas são os espelhos da sociedade. São mesmo. E por isso, às vezes, quando está tudo mal entre nós e está tudo mal numa artística, é porque a sociedade está mesmo podre. E neste momento, o meio artístico não está muito bem. E a sociedade está podre. Em relação, portanto, bailarina sempre, em relação àquilo que me deu mais prazer... Que te desenvolveu mais como ser humano. Como ser humano, sempre a dança. Sempre a dança. E que mais prazer te deu? Que mais prazer hoje... É que mais prazer te deu? A dança. Não é possível. A minha forma de expressão é o movimento. Eu expresso-me com o corpo. Aliás, como se pode ver. Eu expresso-me com o corpo. É quase espanhola. Só faltas castanholas. Eu tenho um amigo meu que está bem perto que ia amar ouvir isso. Sou quase que espanhola, graças a uma certa pessoa. Agora, foste para Paris. Fui para Paris. Fui para Paris. Eu sempre fui muito francófona de cultura. Mas, de facto, o flamenco e a mentalidade espanhola começou a entrar por mim adentro há bem pouco tempo. Há uns anos. E, de facto, sinto-me, por exemplo, muito mais flamenca que o fadista. Ah, sim? Sem sombra de dúvida. Prefiro um grito desgarrado, bem dado lá de dentro, do que uma forma de gritar mais todada. E eu penso que é essa a diferença entre o flamenco e o fado. e os fadistas que me perdoem, porque eu adoro fado. Mas, entre depois, entre representar ou cantar, o canto é físico. O canto vem, de facto, da pele, vem do transpirar, vem da alma, vem de todos os lados. Talvez nunca me tenham dado um papel em teatro que me enchesse tudo isso. Os poros, que enchesse tudo, não é? Mas, de qualquer modo, o meu trabalho sempre como atriz é mais racional. O trabalho de um ator é mais profissional. Sim, mais mental. Sim, embora tenha um lado emocional depois em cena, se manifesta, não é? Se manifesta. O lado do canto é completamente emocional e completamente físico. Digo-te, já se tiveres com muita pressão, poderás, talvez, cantar, poderás, talvez, cantar algumas músicas muito bem, mas a tua prestação será sempre débil. Limitada, sim. Porque tu não consegues fazer com que os teus músculos trabalhem da mesma maneira. Estão tristes. Estão sem energia. E nós temos duas cordas vocais, são dois músculos. Foi assim que eu as treinei. Treinei-as como um baradinho. Treinei-as... Eu não sabia cantar. E esse treino na canção, digamos, no canto, ajudou-te também... Ou seja, a dança. O treino que tu já tinhas no corpo na dança ajudou-te no treino na canção? Na canção, isto é, no canto. Eu nunca teria começado a cantar aos 48 anos se não tivesse sido baradinho na vida toda. Eu propus-me a um exercício diário, de horas, com as minhas cordas vocais, fazer aulas semanais ou bissemanais. Eu propus-me a trabalhar reportório. Por exemplo, eu levei três anos a preparar este último espetáculo. Eu levei dois anos a preparar o cortevalho. Eu demorei só um ano a trabalhar o tempo, porque foi um dos meus primeiros espetáculos. Eu, por acaso, vi também. E gostei muito. E esse é que fiz também. E esse era sobre a minha passagem da Bararina, a cantora. Mas esse eu tinha estado um ano fresco e na algum duro lá dançar, um espetáculo do Olga Roriz. Ou seja, o Olga Roriz ou de outra pessoa qualquer. A culpa não é do Olga Roriz, por amor de Deus. Mas nós compreendemos. Não, fiz questão de o dizer. De o dizer, mas por amor a ela. Não, não, não de toda culpa a ela. E, desculpa por mim. Se pudesses voltar ao passado, vamos agora à outra. Tu já respondeste a tudo o que eu tinha perguntado. Não, eu ainda tenho. Eu sei que vais voltar. O canto, o canto. Era o canto. Estavas a falar do canto. O canto trouxe-me, como ser humano, a vontade, a liberdade de passar um pouco mais a mensagem do que na dança. Na dança eu passava muito mais as emoções. e esperava tocar as pessoas por aí. No canto eu consigo passar pela palavra a mensagem. Sim. E eu sei que tem isso. Pela letra das canções e também. Eu sei que sou esse canal. Eu sei que tem esse canal. Claro que é. Com vocês todos. Aqui é. Eu pude ver no espetáculo da Adriana realmente o talento dela também como cantora. Nós dançámos juntas, juntas, desculpa. Nós dançámos juntos durante anos. Portanto, nós sentimos, nós sabemos quem somos e somos canais. E acho que não há, ou quase que não há, eu penso que não há nenhum bailarino que tenha estado no Vale do Benkene que não tenha sido escolhido a dedo e que não seja um canal de excelência. E por excelência. E isso é muito importante. A arte é muito importante ao mundo. A arte é a única coisa que eu acho neste momento que pode salvar o mundo. Eu sou um bocadinho mais pessimista, talvez por não ser crente. Eu sou uma gnóstica. Cada vez tenho mais uma necessidade de fé. Portanto, talvez, talvez por meu pai ter falecido, talvez pelos últimos três anos tenham sido os anos mais difíceis da minha vida sem eu nunca ter parado de fazer espetáculos, de fazer criações e de trabalhar. Mas, talvez, pela dificuldade em que o planeta se encontra e a agressividade das pessoas, eu me tenha, não só adoecido, como tenho esta necessidade de ajudar quem me faz bem e ajudar quem eu vejo que precisa do bem. do bem. E agora, se tu pudesses voltar ao passado, na tua passagem pelo Ballet Gulbenkian, o que é que tu mudavas? Eu quero ouvir isto. Eu sabia. Nós queremos ouvir isto. Eu sabia. Eu sabia. Para já, eu tenho a dizer-te que eu não mudava absolutamente nada na minha passagem pelo Ballet Gulbenkian. Foram os oito anos mais felizes da minha vida, da minha vida artística. Sem sombra de dúvida. A maneira como eu vim parar ao Ballet Gulbenkian, eu despedi-me, eu despedi-me da Companhia Nacional de Bailar, eu despedi-me do Ballet Gulbenkian, eu despedi-me da Companhia Horrores. Eu acho que há mais de oito anos numa companhia de reportório, quando nós deixamos de ter prazer e de ver o bem, que os nossos colegas nos fazem. Quando nós deixamos de sentir que estamos a crescer e olhar para a pessoa do lado e dizer uau, nesse dia é melhor ir embora. Além de ter um curso que no Prato tenho como. Portanto, eu tive mesmo que me despedir destes sítios. Mas eu despedi-me da Companhia Nacional de faz a meio de um ano e tinha um amigo meu no Ballet Gulbenkian a quem eu disse, por favor, achas que consegues que eu vá fazer aulas com vocês profissionais até que eu vá para a França e à procura de trabalho. E esse meu amigo foi para lá com o Jorge Salavisa, esse meu amigo chama-se César Muniz, para estar lá com o Jorge Salavisa e passado uma semana eu estava a fazer aulas com o Ballet Gulbenkian. E a entrar para o Ballet Gulbenkian? Passado um mês o Jorge Salavisa pediu para eu entrar para o Ballet Gulbenkian e passado 15 dias, isto eu despedi-me em novembro. Eu vim parar ao Ballet Gulbenkian a meio de novembro. Eu, em dezembro, fui imediatamente convidada a fazer parte, de entrar para o próximo espetáculo do Ballet Gulbenkian, de 15 de janeiro, estava em cena no Ballet Gulbenkian. É obra. Mas é parte das... Mas tu lembras-lhe isso tudo. Não posso esquecer. E não posso esquecer... Portanto, me acorde positivamente do Ballet Gulbenkian. Muito, muito. E não posso esquecer que estava ao lado da Paula Fernandes, nos Cinco Tancos, no ensaio geral e, de repente, o pano de cena do Ballet Gulbenkian era uma cortina de madeira lindíssima que descia. Eu já tinha visto de fora, mas nunca tinha estado dentro. E o ensaio geral e eu ouço... Que é um mecanismo para a parede desceira. De paragem, de paragem. Para começar a desceira. Ah, para começar a desceira. E a Paula Fernandes estava ao meu lado e eu disse... Ai! E comecei a tremer e ela começou-me a dar a mão porque eu comecei a me emocionar, porque eu nunca na minha vida pensei que iria fazer parte das duas companheiras deste país e que alguma vez ser a secte como bailarina numa das melhores companheiras da Europa. Eu, aos 17 anos, disseram-me que eu em Portugal nunca havia de ser bailarina. Eu nunca imaginei. E acho que foi dos dias mais felizes da minha vida. Ainda é. O meu percurso na Ballet Gulbenkian foi de prazer em prazer. De step by step. Tenho a sorte de ainda ser amiga daquele que ainda me chamo de meu diretor, do professor Jorge Salivisa, que é o meu diretor, é o meu pai artístico. E de coreógrafos? Quem é que te marcou mais como coreógrafo? Eu tenho algum pudor em falar disso neste momento. Ah, sim? Ah, ok. Eu ouvi as coreógrafas que me marcaram muitíssimo. Um, mais porque... Uma, é óbvia, é óbvia, é a minha mestra, Olga Rorix. Ensinou-me a fazer espetáculos, ensinou-me tudo o que havia sobre o espetáculo. Ela tem qualquer coisa muito parecida com o meu pai, que é ter noção exata do que é espetáculo. Independentemente, às vezes podemos dizer que a Olga estica aos seus espetáculos até à exaustão. É vontade dela. Claro. É vontade dela. Ela quer... Ela quer assim. Ela quer tocar o público por aí e por isso. E isso também já foi uma época que já passou. Mas ela, de facto, ensinou-me a falar com técnicos. Ela ensinou-me a perceber de luz. Ela ensinou-me a escrever cenas. Ela ensinou-me a escrever guiões. Isto não tem a ver com dança. Isto tem a ver com formar um ser artístico. Quem me formou? Quem me ensinou a dançar? E, incrivelmente, eu já tinha 26 anos e já tinha tido professores absolutamente inacreditáveis. Mas quem me ensinou a dançar foi o bem-vindo, então, sei. Bem-vindo, você. Quem é que eu também entrevistei, não é? E que é um grande amigo teu também. É. É, certamente, um dos meus melhores amigos. E há de ser sempre uma das pessoas que mais acompanhar até sempre. E no teatro, qual foi a peça que mais mexeu contigo emocionalmente e te fez verdadeiramente crescer? Eu não tenho peças que me tenham feito crescer verdadeiramente. Talvez por não ter tido, de facto, aquele papel que me tenha feito... Que tenha preenchido. Sim. Eu sei que tive um papel absolutamente extraordinário, que foi a primeira pessoa... A primeira vez que eu ouvi algumas pessoas disserem bem. Tu és boa atriz. Ora, a minha maior qualidade como bailarina era de ser boa atriz. Portanto, eu não compreendi muito bem essa dicotomia. Mas foi fazer a mãe, que era só uma cabeça na cornucópia, uma sensação da Rita Loureiro, em que a mãe era só uma cabeça, era cómica, eu era hiper-expressionista. E, portanto, isso assentou-me que nem uma luva. Que nem uma luva. E eu contracenava com uma pessoa maravilhosa, que é o Dinarte Branco, que me dava uma contracena absolutamente maravilhosa. Aquilo que eu mais aprendi em teatro não foi como atriz, foi como assistente em ascensão. Foi passar para o outro lado da mesa e nunca mais fui a mesma intérprete, nem como bailarina, nem como cantora. E nunca o serei como atriz também. Passar para o outro lado e perceber o que é o espelho de aumentar todas as reações que estão do outro lado. Conseguir ensaiar, ter tido ensinadores que me deram o privilégio de me darem os ensaios para ensaiar e peças para eu montar sozinha, ter tido ensinadores que me levaram para o São Carlos ser assistente de ópera no Teatro Nacional de São Carlos, é absolutamente maravilhoso. A coisa que mais me marcou em teatro, que não é propriamente teatro, foi a última assistência de encenação que eu fiz no São Carlos, o Edomeneu, em que eu tive o cor do São Carlos nas mãos e que eu tive o prazer, foi a coisa humana mais bonita que eu percebi daquele cor, se não fosse eu tinha se insurgido contra fazer aquela obra. Disseram-me publicamente. E eu tive 70 pessoas a darem-me uma alvação como eu raramente tive em cima. Fantástico. E isso é certamente uma das coisas que eu levo na vida. Marcado, também. Ah, leva-me na vida. São 70, o cor do São Carlos é difícil. Muito difícil. E são 70 pessoas a dizerem, por ti, ficamos. E isto é, isto vale a pena viver, vale a pena ser artista, por isso. Muito bem. E qual é a diferença que tu sentes, a diferença espiritual que sentes, quando encarras o papel de bandarina, atriz ou cantora? Que diferença espiritual é que tu sentes entre essas três artes? Olha, agora eu vou tentar, deixa com alguma coisa. em mim, para eu saber a resposta. E desce, certamente, qualquer coisa. Tu és um canal... Há quem diga-me única. Um canal como atriz, e és muito única. Há quem diga-me única. Como atriz, como cantora, como bandarina, és um canal. Eu acho... É sempre um canal. Eu sou sempre um canal. É verdade. E às vezes, não precisei defender. Qual é a diferença espiritual que tu sentes, entre essas três artes? Eu acho que, aquilo que me preencheu mais, e que eu acho que consegui tocar mais nas pessoas, talvez por na Globem, que eu fazer parte do todo, não senti tanto como cantora. Aqui na Globem que tínhamos aquela família. Nós tínhamos uma família. Nós éramos um todo. Eu nunca, eu nunca me senti, quando tu dizes, obviamente, que agradeço, e direi sempre, que sou a primeira bandarina. Esse foi um dos sonhos da minha infância. Essa foi a promessa que eu fiz ao meu pai. Eu fui primeira bandarina, eu sou primeira bandarina, é uma coisa que ninguém me tira. Eu lutei por isso a vida toda. Portanto, tenho todo o gosto, além que o digas. Mas, efetivamente, no local de Globem, aqui na União, eu nunca me senti mais ou menos primeira bandarina. Nós éramos um todo. E as pessoas que me rodeavam eram tão boas, mas tão boas. Eu só tinha exemplos ainda melhores que eu, à minha frente. Eu saí do Ballet de Globem, não por ter deixado de ter bons exemplos, mas porque não só o Jorge Salaviza saiu do Ballet de Globem, como eu não apreciava a corrente estética da nova diretora, nada contra ela, mas sim como nasceu a corrente estética. E, como eu disse, não se fóspede no prato que se come. Vai-se embora. Vai-se à vida. Vai-se a novos desafios. Vamos embora lá despedir também. Vamos a novos desafios. Mas claro. Vamos crescer, para outro sítio. Aqui não vamos crescer, vamos dizer mal, vamos ressadiar. E eu posso, às vezes, ter amarguras, certas coisas, temos todos. Posso, às vezes, estar mais enraivecida com a vida, mas ressadiada ou rancorosa, não. Eu sei que não, eu sei que não. Tu não tens isso. E, como cantora, qual foi o projeto que mais, que sentiste que mais te conectou com o divino? Ou aquilo que tu chamas de divino? Aquilo que tu chamas de divino? Como é que uma agnóstica responde a isto? Não sei. Não sei. Vamos ver o que é que ela responde. Qual o projeto que mais me conectou? Tu sentiste que te conectou? Conectada com o divino. Como cantora? Como cantora. Como bailarina, já sei. Já sei. És 100% bailarina. Sou 100% bailarina. Todos eles me conectaram com algo que me trascendia. Eu penso que o meu primeiro projeto, o tempo, não o meu primeiro, é o segundo, mas foi aquele que já foi, como profissional, o primeiro foi uma graça, terá sido o tempo, porque foi, de facto, uma prova de fé em mim, e se é uma prova de fé em mim, só pode ser uma prova de fé em algo maior. Gostaste de ter. Gostaste. Gostaste. Vocês gostaram? Eu vi nos teus olhos. Eu vi nos teus olhos. Nós conhecemos há quê? Nós todos conhecemos há 30, 40 anos. Eu não sei. Nem digas isso. Há muito ano. Há muito ano. Mas não parecemos. Não ainda dizem que eu faço plásticas, o que não é verdade, por acaso. E há quem diga. Eu encontrei amigos meus que disseram, mas tu fizeste plástico? E eu disse, não. Apenas faço meditação e práticas espirituais. Também faço meditação. Nada mais. Nada mais. Também faço meditação. E água com oxigênio também. Eu tenho que fazer isso. E há água, ionizada. O meu, certamente... Há água ozonizada. E ozonizada. O ozonizada. Com ozono. Com ozono. Que é oxigênio. O 3. Sim. Agora, mas é uma mensagem agora para os jovens artistas. Deixa-me só dizer isto. O meu último projeto, Mulheres do Sul, certamente será o projeto mais importante. Nesse aspecto, tu estás a dizer de uma ligação ao divino. Ah, das Mulheres do Sul. Não é uma ligação ao divino. É uma ligação àquilo que se está a passar agora na Terra. E agora na Terra nós temos que pensar nesta diferença que ainda temos entre géneros. Nós temos que pensar que não podemos voltar a ditaduras. Nós temos que pensar no bem e no amor. E, portanto, certamente que será o projeto que mais poderá ter uma ligação àquilo que é essencial dizer ao ser humano. Exatamente. Isso, lá está. Isso é divino. Tudo é divino quando é para o bem. Quando é para o bem. E uma mensagem, Adriana, tu és uma pensadora, portanto, uma mensagem para os jovens artistas. Qual é a mensagem que tu queres deixar? Uma mensagem para os jovens artistas. Para os jovens artistas. Quais que era um deles? Bairarinhos, atores, cantores, cantores, artistas. Para uma verdadeira artista. Uma verdadeira mensagem para os artistas. Eu acho que primeiro há que pensar que quando se mexe com arte, quando se mexe com arte, está-se a mexer com algo que nos transcende. E, portanto, se abarcamos essa profissão, se abarcamos essa luta, esse sonho, esse ideal, há que fazê-lo em prol dos outros. Sabendo que nos vamos a engrandecer enormemente. Nunca fazer em prol de nós. Aquilo que eu deixo é muita perseverança, é muita fé em 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 querer que estamos certos, em em ouvir os outros sempre com muita humildade, mas pensarmos sempre mas eu vou seguir. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar. Muito bem. Seguir em frente e continuar a persistência. Persistência. É essa a mensagem. E humildade. A humildade é muito importante. Eu lidei com isso com alguns com o badarinos muito jovens e já pensaram que eram estrelas. Não, humildade é que humildade não tem a ver com subserviência. Nada. Eu não conseguiria ter 55 anos e mudar de badarina para atriz, de atriz para assistência de ensinação, para cantora, para criar os meus próprios espetáculos se não tivesse a humildade de querer aprender. E eu aprendo muito com os mais jovens. Muito. O que a mim me custa hoje em dia e talvez por isso esteja com escutamento, é que a sensação que eu tenho é que as pessoas não querem já tirar nada de nós. Isso cansa. Isso cansa muito. a mensagem que eu deixo é não há nada como a ancestralidade, não há nada como os anciãos. Portanto, temos que ouvir os mais bons. Ouvir os anos passados, ouvir os anciãos, não é? Anciãos. Eu disse anciãos, não disse. Anciãos ou anciões, tanto faz. Não tanto faz, porque eu adoro uma portuguesa, meu Deus! Oh! Seja como for, sim. Ligar-nos aos anos passados, ligar-nos aos mais bons, ouvi-los, ter tempo para eles e ter tempo para sorrir. É uma coisa que eu tenho sentido muito pouco tempo. Tenho aprendido a soma espetária, a soma ermita e gosto disso. E acho que a nossa sociedade trata os ermitas como se tivessem algum problema. Eu não tenho problema nenhum. Eu apenas prefiro mudar com animais e com poucos seres humanos. Eu só gosto de estar odiado de seres humanos. Ela vai para o PAN daqui a pouco. Eu gosto muito do PAN. Eu até já fiz a campanha do PAN. Mas estou agora aqui a brincar com a Adriana. Eu nunca me vou meter em política. Nunca. Porque teria de abdicar de uma data de coisas que eu não abdico. E, portanto, eu nunca me meterei. Para ser político, tenho que ser altruísta. Para ser político, tenho que ser abdicar de tudo aquilo que se tem, dos bens materiais. têm que se trabalhar em prol dos outros. Não se pode ter bens materiais. Não se pode ter pensamentos maus e contrários uns aos outros. Não se pode ser corrupto. Não se pode. Não se pode. Infelizmente. Não se pode. Como é que se pode? Cada dia que passa. Uma das coisas que eu tenho como exemplo, eu peço desculpa de falar da minha família, mas o meu bisavô era o presidente do Conselho, ou seja, primeiro-ministro e ministro das Finanças da Primeira República, Tomé Barros Queiroz. E ele não usufruiu nunca, nunca, claro que os tempos eram outros, nunca, de qualquer dinheiro pelas suas funções como político, porque quando tinha uma loja de candeeiros, considerava-se o capitalista. E todos os dias ia de elétrico, desde a Baixa até à Câmara de Lisboa, e como não havia paragem, pagava-se sempre o seu bilhete, e como não havia paragem ali, faziam questão os condutores dos elétricos de parar e sempre, todos os dias, quando o meu avô saía, o meu bisavô saía, dava-lhe uma salva de palmas. Isto chama-se altruísmo. A primeira vez que o obrigaram a oferir de um salário na Câmara de Lisboa, ele distribuiu o salário pelos funcionários. Meu Deus, isto é política. O resto... Aqui está um bom exemplo para os políticos atuais, que a Adriana vos deixa aqui. Espero que muitos de vocês possam ouvir. Não é verdade? E é verdade que eu também vou entrevistar dentro de pouco tempo alguns políticos. Peço desculpa, mas não tenho de todos. Eu sou muito ativista. Eu sou muito ativista. Tenho de ser ativista na vida. mas cada um é como é e tem a personalidade que tem. E percebe que estamos aqui juntos. Mas nós já estamos a ultrapassar o tempo. Eu não me interesso. Nós estamos a ultrapassar o tempo. Quero me perguntar uma coisa. Há uma coisa que eu não consigo saber. Há uma coisa maravilhosa. Novos projetos. Novos projetos. Eu preciso de uma coisa que me saibam, que é... Existe um voluntariado lá fora que eu não consigo encontrar aqui, que é... pessoas que se voluntarizam para ir para os hospitais dar colo e perço a crianças que são filhas das toxicodependentes e que precisam de estar mais de 10 horas ao colo de pessoas. Então, se vocês sabem, digam-nos e nós se transmitiremos à Adriana. ou criar isso em Portugal ou fazer parte de uma comunidade dessas. Já pedi a toda a gente nem nos hospitais me sabem dizer. Extraordinário. Pode ser que através do nosso canal chegue essa informação. Converse a tal, não é? E este é um dos novos projetos. Exatamente. Converse a tal. Este é um dos novos projetos da Adriana que nós deixamos aqui para vós e espero que esta entrevista vos tenha agradado. Tenha trazido muita emoção e luz também às vossas vidas e muito obrigado, Adriana. E não desista. E não desista. Ou mais uma mensagem. Muito obrigado, Adriana. Foi um prazer ter-te aqui também. E rapidão. Obrigado. Beijinho grande. Um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto